Olá, curiosos! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mais Curiosidades. Só os melhores já deixam um like no início do vídeo. Quase sempre surgem histórias e relatos de pessoas que acham coisas antigas no quintal de casa, no celeiro ou no sótão. Mas posso garantir que hoje o que você vai fazer é uma viagem ao tempo e ver algumas coisas que você não vai acreditar que ainda existem. Coisas antigas encontradas. Mas antes, participe do sorteio de um iPhone 6 e se inscreva no canal. Ative as notificações e clique em gostei. Comente, hashtag, quero um iPhone 6. E siga o nosso Twitter, arroba, clandoscuriosos. Boa sorte e vamos para o vídeo! DKW Luxus 300 Não são todos os dias que é encontrada uma motocicleta enterrada. Ainda mais se tratando de uma da Segunda Guerra Mundial. Armados com detectores de metal e um pouco de sorte, dois homens vasculhavam uma floresta. Para a surpresa deles, encontraram uma moto que poderia estar enterrada há uns 70 ou 80 anos. O veículo apresentava estar em um ótimo estado de conservação. Sendo assim, o nosso primeiro tesouro dessa lista. Avião P-40 Em algum momento do ano de 1942, um avião da caça da RAF, Força Aérea Britânica, possivelmente teve que fazer um pouso forçado, aterrissando no deserto do Saara. Pelo fato de ter pousado em um local onde não passava ninguém e também por ter ficado coberto por areia boa parte do tempo. O P-40 só foi encontrado no ano de 2012 por um trabalhador polonês de uma companhia petrolífera. Praticamente 70 anos mais tarde, ao lado do avião havia um abrigo improvisado com paraquedas do piloto. Possivelmente, ele aguardou por um resgate que não chegou. Mamute Na Rússia, em 2007, um pastor de renas encontrou um filhote de mamute. Esse animal viveu há 42 mil anos atrás. E o estado de conservação do seu corpo ocorreu devido ao clima frio daquela região. Para os cientistas, esse foi um grande tesouro encontrado. O animal estava intacto. Com pelos, olhos, tromba, descobriram até mesmo que era uma fêmea. Caminhão cegonha Ninguém sabe ainda a real história por trás desse achado. Existem duas hipóteses que podem ser consideradas. A primeira parece que o caminhão cegonha da Chevrolet, ano 1950, contendo quatro carros, também da Chevrolet, saiu da fábrica, mas nunca chegou ao destino. A segunda hipótese foi que um colecionador montou a coleção e depois abandonou em uma região com muito mato. Atualmente, eles foram adquiridos e fazem parte de um museu nos Estados Unidos. T-34-76A No dia 14 de setembro do ano 2000, foi encontrado uma grande raridade da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de um tanque de guerra soviético, que descansava no fundo de um lago, aproximadamente 56 anos. Provavelmente, o tanque havia sido capturado e usado pelos alemães. E quando o combustível começou a vazar, os soldados decidiram abandoná-lo em uma direção ao lago, onde ele afundou. Com a ajuda de uma escavadeira Komatsu, o T-34 foi retirado do pântano, restaurado e enviado a um museu. E aí, curiosos, gostaram do vídeo? Qual dessas coisas antigas você achou mais incrível? Deixe o seu comentário e o seu gostei. Até a próxima!